O que fala a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 11 versículo 14 Vamos ver aqui Diz assim E não é de se admirar Porque o próprio Satanás Se transforma em anjo de luz E não é muito, pois Que os seus próprios ministros se transformem Em ministros de justiça E o fim deles será de acordo com as suas obras Aqui está a verdade espiritual Por quê? Essa festa tem a origem A origem dela é a celebração às bruxas E toda bruxaria Ela é abominação a Deus Porque é obra das trevas E trevas não tem comunhão com luz Agora Satanás é cheio de engano Cheio de sutilezas e malignidades Satanás procura através De uma aparente festa inocente Para as crianças Introduzir um contato E uma associação com ele Só que ele não tem como ficar Mascarado Porque não há nada encoberto Que não venha a ser revelado Nessas festas de Halloween nos Estados Unidos Há pessoas que morrem Há sacrifícios de crianças Há bebedices e malignidades Então pelo fruto nós já vemos que é demoníaco E a palavra fala em Provérbios 22,6 Ensina a criança no caminho que deve andar E quando for adulto não se desviará deles Então você pai, você mãe Você com toda a sabedoria Sem nenhum tipo de atitude grotesca ou religiosa Mas você pega Não deixa os teus filhos irem à escola No dia dessa festa Você conversa com a professora E fala que nós não concordamos Com esse tipo de festa E nós não queremos Colocar os nossos filhos vestidos Misericórdia Com aquela roupa vermelha satânica Nós vivemos até pessoas com chifres E toda malignidade Então nós temos que preservar as nossas crianças E ensinar a elas a verdade João 8,32 Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E nós não temos associação com a obra das trevas Halloween é uma festa demoníaca Não tem nada a ver E você deve preservar os teus filhos A título de nada Se envolva com esse tipo de festa E não há pretexto absolutamente Nós não precisamos de nenhum tipo de associação Nós temos que ter um posicionamento nesse mundo E é essa maneira Nos isentarmos e não participarmos E nós temos que ter um posicionamento nesse mundo E nós temos que ter um posicionamento nesse mundo E nós temos que ter um posicionamento nesse mundo E nós temos que ter um posicionamento nesse mundo E nós temos que ter um posicionamento nesse mundo E nós temos que ter um posicionamento nesse mundo E nós temos que ter um posicionamento nesse mundo Obrigado.